E agora Hungria e Brasil ou Egito, apita o árbitro, começa o jogo! Saída de bola com o time brasileiro, Falcão com a bola, é jogada ensanhada, Chico chutou de queda. O Brasil tem o melhor ataque com 37 gols e a melhor defesa com apenas um gol sofrido. Olha o passe ali! GOOOOOOOL! 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 Olha a fita bonita, olha o Egito, Thiago trabalha! No SportTV 2, você vai curtir a estreia do Romário como técnico no jogo Vasco em América do México. Olha o Falcão! GOOOOOOOL! Pelo terceiro título! Lemígio bateu na rede, pegou do lado de fora! Calvão Bué! No Sport TV, depois tem o troca de passes, 5h30 da tarde pelo horário de Brasília, né? No Sport TV, nesse caso, mais rápido, né? O jogador não pode colocar os dois, fica muito lento. Falcão, olhou para um lado, deu passe para o outro, sobrou, Falcão, bateu, pegou o goleiro, Ibrahim. Falcão fez o Ibrahim trabalhar legal ali, Chico, Falcão, na cara do golpe, tomou, bateu, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Passou pelo Falcão, Samir, olha o contra-ataque do Egito, olha o contra-ataque, o passe é bom e o gol do Egito. A Luad recebeu e tocou na frente do Egito. Cobrado lateral, Senna, boa recuperação, boa recuperação. Mitiué, puxou para o pé esquerdo, bateu, ela foi na frente. Mitiué, Cabreúva, engatou, bateu para o gol, Ibrahim defendeu. Cabreúva, Leco, como está encolhidinho, seleção do Egito, Ibrahim na tentativa do Simi, que bela defesa. Simi, pegou uma pedalada aí, Simi, rolou, Leco, bateu, gol do Brasil! Leco, passe feito, Simi, Ibrahim, 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 mas foi o Falcão e Denígio. Baldeiro, passou Lenígio, Ibrahim, Ibrahim, Falcão, um belo passe para o Baldeiro, bateu! E isso está facilitando muito para o Brasil, pode ver que a gente começou a errar muito, vai! Falcão, boa roubada de bola, tocou Lenígio, Falcão, gol! Senar com a bola, bateu para o gol, Tiago, ganha a torcida brasileira fazendo festa aqui na Arena de Jaraguá do Sul. Falcão, gol do Brasil, Falcão! Quarto gol, Falcão, quatro para o Brasil, o Egito! Ali, batiu para a bola, bateu! Gol do Brasil! E agora marca o segundo gol dele no jogo, no tiro direto, muito eficiente nesse tiro direto aí, o Ari. Ele é muito habilidoso mesmo. Leco, na trave, a bola do Lube saiu! Olha aí, uma repetição para você. E o Cabrinho vai dar... O 100, olha a chance do Egito, fora! 12 segundos, Tiago, Cine, bateu cruzado, olha a chance do Brasil, a bola saiu! O árbitro está marcando ali o último toque do Ari. O Fábio Javier, pate árbitro, assistente da... Uma curiosidade sobre a seleção do Egito. Olha o Lenígio, bateu! Pegou, sai! Diga de mim! O Falcão já mandou uma bicicleta ali. Mas foi esperto ali o goleiro Saad. Nada é bizarro, né? Fute forte do Lenígio. Ali, Saad de novo! E agora sentiu... Lenígio, bom passo. Falcão! Gol do Brasil! A rede, o Brasil faz o sexto gol no jogo. Seis, Brasil, um para o Egito. Não sei o que é a qualidade, né? O Falcão fez a boa apresentação sem bola. O Lenígio fez a bola, uma bola... Sport TV. A sequência troca de passes. Lenígio, o Lenígio, o Lenígio! E um gol, um gol. O PC vai dar uma oportunidade aos dois grandes goleiros que querem. Olha o choque do B2M! E um gol! O PC ainda não embalo. Vai batendo palmas. Vai fazendo a festa. Sim, pra fora! Ele desviou do Saad. Tocou pra... Olha o contra-ataque do Egito. Valdir recuperou. Cabreúva pode bater pro gol. Tocou Fred! E o Saad defendeu. Aluad. Olha o chute cruzado. Gol do Egito! Gol do Egito marca o segundo gol no jogo. Do sete pro Brasil. Dois pro Egito. A rapidez com que joga. Como é que flui melhor a equipe do Egito. Sim. Olha o passe! Saad defendeu! A tentativa... E o Arnett vai pra cobrança do tiro direto. O bateu! Gol do Egito! Pode chegar nessa porra dessa bola, pra achar com a bola, achando pra que lado eu vou comemorar o gol. Primeiro eu pego a porra da bola dentro do gol. Então presta atenção, gente, ó. Três minutos e trinta e seis, nós botamos eles no jogo. Botamos eles no jogo. Dá pra gente... A situação pro Brasil. Leninho, Gil. Sim, olha a chance do oitavo! Saído! Todos satisfeitos, é claro, pro Egito foi uma vitória. Perder por sete a três pro Brasil. Vamos pra... E aí E aí E aí E aí